É como eu falo, depende de onde o cara tá inserido na hierarquia, porque eu também não assino pra cara que é vacilão, porque também tem cara que não cumpre a palavra dele, só que esse cara não é considerado criminoso, né? Vamos dizer logo, papo reto. Quebra a hierarquia, passa por cima do... É comédia, né, mano? Todo lugar tem louco e lá também tem. É, mas por isso que a liderança é poucos caras, né? Pode crer. É por isso que essa ideia só vai realmente os caras que realmente estão dentro de uma hierarquia grande, que tem realmente o respeito dentro do crime. E aí existe um respeito mútuo e com certeza existe ali uma conversa que realmente os interesses vão ser colocados. Ó, isso aqui eu consigo te entregar, isso aqui não dá. E tudo dentro do campo do respeito, né? E quem convive, quem trabalha, os agentes penitenciários, os diretores de unidade prisional, sabe que o que eu tô falando aqui é real. Quem já tirou uns dias sabe que isso é real. Então existe esse respeito dentro do cenário carcerário. Que foda, mano. Que foda. E você já participou de umas reuniões dessas? Já. Você já presenciou um diálogo desses aí e tal? É, isso era quase quinzenal, né? Ah, é, tio? Era quase que era uma parada de empresa mesmo. Exato, é. Uma reunião de fechamento ali. Às vezes você não tinha muito acesso ao diretor. O diretor era mais restrito, mas o chefe de plantão que representava ele era um porta-voz do diretor. Com muita recorrência ele descia no pavilhão pra poder conversar. E essa conversa era dentro de uma cela? Não, não. Era no próprio pátio. No próprio pátio ali. No próprio pátio. Só que não vinha toda a população carcerária, né? Por exemplo, não descia. É, isso que eu ia perguntar. Dos presos ali, eram o quê? Eram uns dois, três ali? Cinco, seis, no máximo. Cinco, seis. Pá, colava ali. E sem intimidação também. Zero. Você calcara e pá. Não, 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 não. Isso nem... Tudo na tranquilidade. Até falava que não procede, né, mano? Não procede você... Pô, você tá querendo amedrontar o cara? Porque você pega uns caras que é funcionário de cadeia, tem cara que é malandro pra caramba. Ele também já vê que o cara é meio primário, meio moscando. Ele já fala, e aí, mano? Já não sabe tirar a cadeia, já dá logo uma esculachada no preso, que se o cara também não tiver uma postura ali, ele passa até vergonha. Ele fala, pô, tô 30 anos no sistema, você vai querer me intimidar? Qual que é? Já vai... Você já não pode nem ficar no setor. Já tipo, até meio que saca o cara. Eu já vi situação como essa do funcionário. No setor, você fala o que é o setor? É a liderança da cadeia, o setor é o núcleo que lidera aquele pavilhão, né? Então, existe um grupo de presos que lideram, representam aquele pavilhão. Então, esses representantes, eles vão até o chefe de plantão ou o diretor, dependendo do cara, como eu já vi já, o chefe de plantão dá esculacho no preso. Caralho. A opção não sabe tirar a cadeia, não, e tipo, dá uma embaçada. Mas só porque o cara mereceu. Mereceu. Aí, uma pergunta, os funcionários, eles esculacham os presos, mano? Então, aí depende de onde o cara vai estar. E depende muito do motivo. Ah, tá. Porque esses esculachos, o funcionário também não é trouxa, né, mano? Ele sabe quem é esculacha. Mas vamos supor, tô chegando na completa disciplina ali, mano. No respeito, respeitando os funcionários, tô chegando lá agora, pá. E primário chega em choque. Você fala a chegada, por exemplo, quando você acabou de ser preso, nesse sentido? Quando eu tô indo lá, sendo colocado, é, passando por aqueles trames que eu já vi até em alguns vídeos o seu, passando por aqueles trames que você fica no lugar esperando, até você ser conduzido, até finalmente você chegar numa cela. Pode ferir. Nesse percurso, nesse caminho, eu sou maltratado, eu sou esculachado, alguma coisa assim? Você não vai ser esculachado, mas você vai passar um trauma psicológico, né? É, vai. Tipo, tipo assim, mano, você tá chegando na cadeia, maluco. Então eles vão aumentar o tom de voz, eles vão impor um respeito verbal ali pra te deixar meio em choque. Não pisa fora não e tal, qualquer coisa a gente rebenta você e tal, eles dão uma pagada. É a mesma coisa, às vezes, quando você toma um enquadro de determinados policiais, o cara já dá logo aquela pagada. Se o cara for bunda mole, ele já se mija todo ali, né? Só naquele enquadro, entendeu? Agora, se o cara for um pouco mais malandro, ele fala assim, não, pra me respeitar. Aí é a hora que o próprio funcionário vai ver se tá lidando com um cara mais malandro ou com um comédia. Porque 90% que entra hoje na cadeia não é cara malandro. Não é? Não é cara malandro. Porque você pega hoje em dia, quais são as... Qual que é a forma que a polícia prende hoje? Prende muita molecada de biqueira, muito usado de droga, tem muito usado de crack. Já chegam, às vezes, lá, tudo pá, muito pra frente. Aí o funcionário já coloca tudo no lugar, então aí o moleque já começa a ficar aterrorizado. O cara tem 30 anos de sistema, o cara já lidou com tanta gente ali. Como diz, ele só lidou com cobra. É. O cara, às vezes, trabalhou na penitenciária de Venceslau. Ele é mais preso do que muito preso também, porque passa a vida dentro da parada também, Exatamente. O turno dos caras é 12 horas. Caralho. Então você imagina, os caras trabalham pra caramba, que nem você falou, tem caras que tiram mais cadeia do que vários aí. Aham. Então o cara sabe como é que funciona a cadeia, ele sabe o que ele pode falar, sabe o que não pode falar. Cara, mas que loucura, tem uns caras que escolher um trampo desse, assim, né? Porque o preso, não é que é uma escolha, é uma escolha você entrar pro crime, a prisão é uma consequência, vamos dizer, quer dizer, mas o cara escolher trampar na parada e viver a vida num ambiente tão hostil, perigoso, assim, né, cara? Eu acho que é vocação, tá ligado, mano? Eu acho que é vocação, porque você percebe que tem funcionário lá que parece que sente até prazer de estar ali, tá ligado, mano? Ele gosta, tipo, faz parte da vida dele mesmo ali. O cara não tá pelo salário, porque o salário é, mano, é uma piada, né, tipo, o salário não é algo que vai te atrair. Você já fez amizade com algum funcionário, assim, ou amizade eu não digo, mas, não, ou digo, sei lá, mas um relacionamento legal, de trocar uma ideia, falou, fulano, e o Palmeiras lá, como é que foi e tal? Depois você fala da prisão ou lá dentro? Lá dentro, quando você já tá lá no dia a dia, assim, ou tem contato? Lá não dá pra você ter esse estreitamento de relação, porque isso soa um pouco mal, né? Ah, é? É, por mais que tenha muito funcionário bacana, né, e eu sempre gosto de fazer essa ressalva, tem funcionário que ele te trata de forma humana, com respeito, com dignidade, com hombridade, ele é homem, ele cumpre aquele que ele falou, falou, mano, se eu falar pra você que eu vou trazer o remédio amanhã, eu vou trazer o remédio e tal. E esse cara ganha um respeito com a comunidade inteira ali, com a galera toda ali. Total. Acaba sendo um cara mais querido do que o outro mais arrogante. Total. Tanto é que a população carcerária vai falar assim, mano, esse cara você não vai encostar a mão, porque é o seguinte, mano, esse cara aqui, ele corre com nós, ele é o certo, independente do trampo que ele tá fazendo, ele é o certo. Se um dia, de repente, tiver uma rebelião, alguma coisa assim, de repente esse cara, ele tem mais chance de ser poupado ali. Não, ele vai ser poupado, ele vai ser poupado. Pode crer. Eles vão catar o cara que, às vezes, o funcionário mais novo, que é da Esculacho. É burrice você ser um cara arrogantão desse jeito, assim, pela sua sobrevivência, pela sua segurança. É burrice. Mas então, aí você não consegue controlar isso, né, mano? Isso aí tá no DNA humano. É. É que nem você pega, mano, eu sempre falo que é o seguinte, é... O vacilão, ele tá inserindo em todas as camadas sociais. É. Tem o vacilão que ele tá na polícia, na PM, tem o vacilão que tá dentro do crime, tem o vacilão que é advogado. Tem o funcionário do sistema, assim... Tem vacilão em todo lugar. Pode crer. Como tem cara bom também. É. Entendeu? Então, é o que eu falo, o que faz o malandro é a postura dele. Uhum. É a sua palavra, é a sua conduta, é o seu... Né, mano? É a sua firmeza. Tem cara que fala bonito e faz feio, que é uma gíria que a gente utilizava dentro da cadeia. Caralho, pode crer. Né, mano? O cara fala, pô, bonito pra caralho, na hora que você vai ver a atitude que não condiz nada com aquilo que ele tá dizendo. E o que vale, na verdade, não é só a palavra, mas a sua conduta. Sim. É o seu proceder, a forma que você lidar com aquilo no seu dia a dia. Na prática. E o funcionário mais malaco, mais velho, ele sabe, mano. Ele sabe que se ele der a palavra e falhar, ele perdeu totalmente a força dele no sistema. Pode crer. Que aí o preso também, ele é esperto. Ele fala assim, é, eu não posso mais confiar em você não, que é o seguinte, você falou pra mim uma caminhada aqui, você não cumpriu. Uhum. Já era, perdeu a força. Pode crer. Entendeu? E o funcionário, mesma coisa, eu não vou confiar em você não, nem vou trocar ideia com você. Já vi várias vezes o funcionário te falar assim, com você eu não converso. Caralho, mano. Porque você falou pra mim uma situação aqui e ali você não cumpriu, mano. Já dá licença aqui. Chama outro cara aí do setor aí pra nós aí, pá. É malandragem pra caralho, pra todo lado. Eu costumo dizer que a cadeia, ela desenvolve uma capacidade intelectual em você muito grande, assim, mano. É jogo de xadrez. Uhum. Uma palavra mal colocada, o cara pega aquilo e fala, o que você quis dizer com isso aqui, mano? Não, explica. É por isso que eu falo, a palavra na cadeia, ela tem muito poder. E tem muita ideia pra resolver a parada, muito diálogo nessas situações, assim. Toda hora, assim, cara. É muito, é muito, assim, é muito. E até é uma coisa interessante que você... É o tempo inteiro discussão, discussão que eu falo assim, debate de ideia, toque de ideias, assim. É, discussão não, mas é... Problemas por conta de palavra, por exemplo. Pô, vou até usar uma expressão aqui. O cara chega e fala assim, esse é um pau no cu. Aí você olha pra mim e fala assim, agora você vai mostrar que eu dou na rua, você vai mostrar que eu sou viado. O cara, ele pega essa palavra, ele potencializa de um jeito... Puta, ele leva pra onde ele quiser essa história. Você entendeu? Uhum. Ele pega aquela palavra e transforma ela no bicho que ele quiser. Aí ele traz pro setor, né, pros caras que lideram a cadeia. Fala assim, agora eu quero que esse maluco aqui prova que realmente eu sou viado e pá, 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 que se não pá, eu vou querer a punição em cima dele. Entendeu? E a punição como que é? O que é a punição? Aí a punição, ela vai variar muito, assim, de acordo da gravidade do que o cara cometeu, Que a liderança vai decidir. Normalmente a liderança vai chegar e vai tentar tirar aquilo da cabeça do cara. Mano, não precisa... Ah, nós estamos num período de paz. Quero tentar analisar. Total. Não é...